Margot é uma região que produz vinho feminino por excelência, e o vinho mesmo que é uma sutileza combinada com muitas aromas. Vinho muito interessante. Temos aqui o Bouquet de Montbrison. O Bouquet de Montbrison é o segundo vinho do Sato de Montbrison, um grande frutassé de Margot. Ele é feito com a maioria de Cabernet Sauvignon e Merlot. Então, é de 2006, então ele já está um pouco envelhecido. É um vinho bem interessante, com aromas de frutas amêlias e uma boa estrutura. Combina muito com o queijo, que podemos usar aqui, mas também com frutas no final. Então, é um vinho perfeito, eu acho. É bem feminino mesmo. Aproveito. Outro vinho do pai das namoradas é um branco chardonnay da região Borgogna. Esse, o Domaine Grand Tonnet, pequeno produtor, ele é da denominação Outre Côte de Nuit, que é bem no coração mesmo da Borgogna, perto da cidade de Borde. E 100% chardonnay, com envelhecimento em barriga. Então, você tem aqui um vinho bem fino, com aromas no início um pouco amanteigado, mas também com muita fruta e floral também. É um vinho muito interessante, que eu acho ele bem complexo. Combina também com muitas coisas, basicamente com peixe, também com um pouco molho, uma coisa assim. Muito interessante, até com frutas também na sobremesa. A servir também, desculpa, entre 9 a 11 graus. É melhor para aproveitar assim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.